Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje vamos analisar lateral direito estrangeiro que já assinou pré-contrato com o Fortaleza Estamos falando de Antony Landazuri, 24 anos de idade, que defende as coisas do Independiente Del Valle E chega para ser reforço tricolor a partir da próxima temporada No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador Nessa temporada um mapa exclusivo de cruzamentos, mapa de calor histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Leão Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV, galera Na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos E não vai esquecer de entrar lá na BetNacional Se cadastrar com o nosso cupom que está na tela E também está na descrição E a partir do nosso link que está aqui na descrição, beleza? Posso contar? Com a moral de vocês Então vamos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal Antes de começarmos, já peço desculpas Antecipadamente, passei por um processo cirúrgico no maxilar Aquela famosa extração de sisos, né? Tirei dois dentes na segunda-feira Então minha voz está bem abalada, tá pessoal? Estou falando até um pouco mais baixo Para não causar dores Aqui se meu dentista ver esse vídeo, ele vai me interditar Então eu não poderia nem estar gravando Mas scout para a Torcida do Leão A gente faz um esforço e peço desculpas Antecipadamente, tá pessoal? Vamos tentar levar aqui da melhor maneira possível Confesso que estou sentindo um pouco de dor Mas vamos lá Lembrando que o jogador tem 24 Anos de idade 1,79m E estava jogando pelo Independiente del Valle Vamos nessa 25 jogos para o atleta Nessa temporada 18 deles como titular Marcou um golzinho Deu duas assistências Duas pré-assistências Dez passos para a finalização Dezessete cruzamentos com 29% De acerto Bom ou ruim, Felipe? Esse é um fundamento que o pessoal sempre quer saber De laterais Já já Falaremos sobre ele especificamente Tá bom? Recuperou a posse de bola em média 7,4 vezes A cada 90 minutos Um bom número Para o lateral Ganhou 69% Das disputas de bola por cima Excelente Para o lateral Se fosse zagueiro Também seria um número bem acima da média Ainda mais que é um jogador Que tem 1,79m Não chega a ser um gigante Não chega a ser um baixinho Também para a posição Mas é um rendimento Bem legal E tomou 5 cartõezinhos amarelos Não foi expulso nenhuma vez O Antony Landazuri Nessa temporada Bem pessoal Vendo Esse quadrinho A gente percebe que o Antony Foi uma peça regular Da equipe do Del Valle Não chegou a ser um titular absoluto Não está terminando A sua passagem Pela equipe ecuatoriana Como um grande destaque Um super jogador Do Del Valle Mas conseguiu Contribuir Até teve bons números Defensivos Conseguiu contribuir Relativamente No jogo ofensivo Normalmente Quando é lateral A gente não traz mapa De movimentação Porque fica muito fácil A gente imaginar Por onde o jogador atua Mas o Antony tem Uma diferença Tem uma peculiaridade Aquele quezinho De Paul e Valencia Que eu vou mostrar para vocês Chamando na tela Com o mapa de movimentação Do jogador Nessa temporada Primeiramente pessoal A gente percebe que Mesmo sendo um lateral Ele não é aquele cara Muito ofensivo A gente percebe Que o lado direito do campo Pelo lado Ele bem próximo Ao lateral Está bem vermelhão Mas passando Para o campo ofensivo Não tem Tanta vermelhidão Assim Vamos usar esse termo No mapa de calor Ou seja Não é um cara Que chega muito Ao ataque Tanto que ele entrou Em campo 25 vezes E fez apenas 17 cruzamentos Na temporada A gente percebe Que a faixa Se encaminhando Para a zona central Da defesa direita Também está um pouco Vermelhona O Antony também Pode jogar como zagueiro Tá bom pessoal Então o Antony É aquele lateral Mais defensivo Também pode quebrar um galho Também pode atuar Como um defensor Caindo ali da direita Para a faixa central Da zaga Num esquema com 3 zagueiros Com uma linha de 5 Por exemplo Na defesa Pode tranquilamente Se aquele zagueiro Pelo lado direito Que sai um pouco Para o ataque Quando joga como lateral Tende a ter recursos Oferecer um jogo Mais defensivo Para a sua equipe Beleza Voltando Para a parte ofensiva Eu falei que ele cruzou Poucas vezes a bola Na área Nessa temporada Apenas 17 vezes Em 25 partidas Mas será Que aquele 29% É um bom número Chegou muito Ao fundo do campo Resposta para vocês Como sempre Aqui na FBTV Passando na tela Com o mapinha De cruzamentos Aquele quadro exclusivo Aqui na FBTV Só vai ver Esse tipo de estatística Aqui no nosso canal O que podemos tirar Pessoal Desse mapinha De cruzamentos Primeiro Para quem não conhece A gente divide A lateral do campo Em zona da linha de fundo Zona da entrada da área Zona da intermediária E zona do meio campo Vocês conseguem ver Quantos cruzamentos Ele fez de cada parte do campo Quantos ele acertou E quantos levaram perigo Quantos geraram finalização Contra o gol Dois adversários 29% Pessoal É um ótimo número É muito acima da média Normalmente os laterais Ficam entre 20 25% Claro O universo de observação De 17 cruzamentos É muito pouco Não dá para a gente tirar Como lei Como futuro Para o Antony Mas pelo menos Não chegou muito Ao ataque para cruzar Poucos cruzamentos Mas quando lá chegou Teve um bom nível De precisão Percebemos pelo mapinha também Que ele não chegou muito No fundo do campo Apenas 3 dos 17 cruzamentos Aconteceram lá Naquela zona mais perigosa No lateral natural Como a gente viu No mapa de movimentação Ele não é aquele lateral Que se arrisca tanto No campo ofensivo Beleza? Show de bola Felipe Temporada 2021 Vemos tudo Posicionamento Mapa de cruzamentos E nas temporadas passadas Ele conseguiu ter mais minutagem Com a camisa do Del Valle Marcou gols Deu mais assistências Como sempre Aqui no canal Chamo para vocês na tela O nosso quadrinho Um pequeno histórico Na carreira As 4 temporadas anteriores Do jogador Todas elas Com a camisa do Independiente Do Del Valle Tá bom? Temporada 2017 5 partidas apenas 2 como titular Nenhum gol Nenhuma assistência Natural também Ele até jogou bastante Na temporada 2016 Mas em 17 18 Ele era um jogador Iniciando A sua carreira profissional Com a camisa do Del Valle Tanto que no ano seguinte Também jogou pouquinho 3 partidas apenas 2 como titular Nenhum gol Nenhuma assistência Aí vem a temporada 2019 E aí sim Foi a temporada que o Anthony Mais entrou em campo 35 partidas 32 como titular Aí sim Foi um titular absoluto Da equipe do Equador Marcou 2 golzinhos E deu uma assistência E a temporada passada Ano de 2020 Ele começa a perder Um pouco mais de espaço 19 partidas 14 como titular Nenhum gol marcado E duas assistências Pelo menos em 2021 Ele entrou mais vezes em campo E conseguiu contribuir Diretamente com mais gols Do que Na temporada 2020 Beleza? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho demais Essa Contratação Tricolor Pessoal Houve muita gente colocando Que o Anthony É um grande destaque Do Del Valle Naquelas notícias Pra anunciar a contratação Ele não chega a ser um grande destaque Nesse momento Do Independiente Del Valle Como nós vimos Em 2021 Em 2020 Ele já vinha perdendo espaço Jogava bastante Mas não é mais um titular absoluto Da equipe equatoriana Desculpe Ainda assim É um jogador jovem 24 anos de idade Eu acho que dentro de um contexto coletivo Organizado Que é o caso Do Fortaleza Nos dias de hoje Ele pode sim Ser uma boa composição de elenco Uma vez ele chegando Pra ser um titular absoluto Nas mãos do Voe Vai ter mais um cara polivalente Pode jogar como zagueiro Pode jogar como lateral Num esquema Mais defensivo Eu acho que você tem pontos Pra poder explorar Pra poder agregar o Fortaleza Chega como pré-contrato Então não tem um grande investimento Na contratação Chega A custo zero E esse elenco do Fortaleza Tá repleto de atletas Que já mostraram bom futebol Em algum momento Que juntos Na mão do Voivoda Voltaram a performar Em seu melhor nível Então por que não imaginar Que o Anthony Em 2022 Bota o Fortaleza Já em competições continentais Muito provavelmente Na fase de grupos Da Libertadores Tem tudo Pra passar um ano tranquilo Tem uma boa pré-temporada Coisa que não teve Esse ano E quem sabe Por que não Aumentar o nível Do jogador Não vou classificar Como uma grande Contratação Mas tendo em vista A polivalência O formato Com que ele chega Ao Fortaleza Acho sim Uma prospecção interessante É uma aposta Mas uma aposta razoável Do Leão Beleza? Fechei a tampa Do nosso vídeo Pessoal Peço mais uma vez Desculpas Pela minha voz Tô falando um pouquinho baixo Pra não estourar aqui Os pontos Na minha boca Estou com um pouco de dor Então se sai um pouco Fora dos conformes Peço desculpas Mais uma vez Beleza? Mas dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor se gostou Dessa contratação Se você tá animado Com o Fortaleza Se você já viu O atleta entrar em campo Alguma vez Sul-americano Libertadores Ou por que não Campeonato Equatoriano Diz aí A sua opinião Beleza? Se você se inscreveu No canal Tá conhecendo hoje A gente também Diga aí Pra dar aquela força Deixa o like Se inscreve Confere as redes sociais Que isso ajuda demais O meu trabalho É continuar a ser desenvolvido Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! Todos dizem Aqui tem mais bônus Aqui é mais lucro A gente prova Quem joga na Bet Nacional Tá rindo à toa Cotação sem comparação Campinho interativo Com estatísticas Saques imediatos Via Pix Tecnologia de encerramento De apostas Bet Nacional Aqui tá jogo